E no fim de semana começou a Copa Floripa de Futebol 7. A competição que tem o apoio do Grupo RIC conta com mais de 80 equipes da Grande Florianópolis. A segunda edição da Copa Floripa RIC Record de Futebol 7 começou animada. Mais de 4 mil pessoas passaram pela sede do evento durante o último fim de semana. São 84 equipes, cerca de 2.200 atletas, familiares e amigos também fazem parte de toda a Copa. É a torcida que dá o apoio aos jogadores dentro da quadra. De 84 equipes são 20 atletas. De 20 atletas trazem a família, esposas, pai, mãe. E dá mais de 4 mil pessoas que circulam no complexo. Então é uma expectativa para essa Copa melhor ainda. Os vencedores da Copa Floripa RIC Record de Futebol 7 serão conhecidos somente em novembro. Até lá as partidas acontecem todos os fins de semana. Praticamente durante todo o domingo. São sete séries com equipes divididas conforme a categoria. No final haverá premiação com medalhas, troféus e ainda uma quantia em dinheiro.